E com as altas temperaturas aumentam e aumenta também a preocupação com os casos de leishmaniose. No ano passado, sete pessoas morreram em decorrência da doença no interior aqui do nosso estado. A visita à Casa de Lívia é preventiva. Primeiro, os agentes da equipe de controle de vetores e zoonoses de Arassatuba, no interior paulista, fazem a vistoria no local. Em seguida, passam as orientações sobre a leishmaniose e depois fazem o teste nos pets. Agora a moça explicou para a gente, então a gente pretende fazer todos os anos, porque é importante para a saúde deles e para a nossa também. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha, que ataca pessoas e animais, principalmente os cães. Infecta o indivíduo e com isso o parasita invade a medula óssea e as vísceras, fígado, baço, produzindo anemia, produzindo queda da imunidade, produzindo sangramentos. E esse quadro, se não for tratado no decorrer do tempo, pode levar o indivíduo à morte. Segundo o levantamento do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, oito pessoas morreram em decorrência da doença em 2023. Quatro delas da região de Araçatuba, que registrou 21 dos 59 casos da doença no Estado. As outras mortes ocorreram nas regiões de Bauru, Presidente, Venceslau e São José do Rio Preto. Há áreas onde o calor é intenso, o que colabora para a proliferação do inseto transmissor, que também gosta de sujeira, em especial de lixo orgânico. Por isso, a importância de manter limpos, quintais, terrenos e praças. Qualquer lugar onde possa ter acúmulo de matéria orgânica, fezes, frutos, folhas em decomposição, tudo isso, compostagem inadequada, tudo isso pode ser propício para ter um abrigo aí, um criadouro para o mosquito palha. Lembrando que ele é muito pequeno, então a gente não consegue ver larva dele a olho nu. Caso seja picado pelo mosquito, o exame para identificar a doença é simples. E o tratamento, segundo o médico, rápido. O tratamento é a base de medicamentos fornecida pelo Ministério da Saúde, é um tratamento gratuito, em torno de uma semana, o indivíduo tem uma melhora bastante importante, necessitando depois de seguimento médico para ver se o tratamento realmente foi eficiente. Mas o melhor é prevenir. No caso dos cães, existe uma vacina que pode ajudar na proteção, além de coleiras repelentes. Um alívio para a Lívia, que considera os animais parte da família. É super importante, porque eles estão com a gente em todos os momentos, dormem com a gente na cama, vivem ali com a gente. Então é importante, porque querendo ou não vai influenciar na nossa também.